Livra-me, Senhor, do homem perverso. Guarda-me, do homem violento, cujo coração, maquina iniquidades. E vive forjando contendas, aguçam a língua como a serpente. Sob os lábios, tem veneno que aspedir. Guarda-me, Senhor, da mão dos ímpios. Guarda-me, do homem violento. Os quais se empenham por me desviar os passos. Os soberbos ocultaram armadilhas e cordas contra mim. Estenderam-me uma rede, à beira do caminho. Armaram ciladas contra mim. Digo ao Senhor, Tu és o meu Deus. Acorde, Senhor, a voz das minhas suplicas. Ó Senhor, força da minha salvação. Tu me protegeste a cabeça no dia da batalha. Não conceda, Senhor, ao ímpio seus desejos. Não permitas que vingue o seu mau propósito. Se exalta a cabeça, os que me cercam. Cubra-os de maldade dos seus lábios. Caiam sobre eles brasas vivas. Sejam atirados ao fogo. Lançados em abismos. Para que não mais se levantem. O calunniador não se estabelecerá na terra. Ao homem violento o mal o perseguirá. Com golpes sobre golpes. Sei que o Senhor manterá a causa do oprimido. E o direito do necessitado. Assim os justos renderão. Graças ao teu nome. Os retos habitarão na tua presença. Sejam atirados ao teu nome. Sejam atirados ao teu nome. Sejam atirados ao teu nome. Obrigado.